João, o Atlético acertou aí a contratação do Rickson, que é um volante, mas que também já jogou de meio campista com o técnico Eduardo Barró. E a gente vê, cada dia que passa, o Atlético preenchendo de opções o setor do meio campo. Como é que você vê essa situação de agora ter muitos jogadores ali no seu setor, João? Primeiramente, bom dia, Natália. Agora, eu vejo como uma boa, porque vai agregar, vai fortalecer mais ainda o grupo e o professor vai ficar com mais opção para poder escolher para quem inicia. E sempre jogador de qualidade vai ser bem-vindo para poder fazer o que a gente vem fazendo, que é um grande trabalho com humildade, um respeitando o outro. E eu tenho certeza que o Rickson vai chegar e vai nos ajudar nesse perfil que a gente tem, que é nos ajudar dentro de campo e melhorar o nível da nossa equipe. João, como é que você está vendo o seu desempenho depois da sua lesão? Você ficou um tempão fora, fez muita falta para o Atlético, todo mundo percebeu isso. Como é que está o seu desempenho? Como é que você está se sentindo? Você acha que está no seu melhor momento desde que você chegou ao Atlético? Como você frisou, eu vinha passando um momento muito bom no início da competição. Acabou que teve essa lesão, mas como eu já falei em outras entrevistas, já passou. Agora o mais importante é seguir daqui para frente. E eu fico feliz pelo momento que eu venho passando, mas eu sempre já deixei bem claro que tudo o que vem acontecendo individualmente para mim é a ajuda dos meus companheiros, do coletivo, do pessoal que faz parte da instituição, que é o Atlético-Guaniense. Eu fico feliz em poder estar ajudando da melhor forma possível e vou sempre procurar melhorar para ajudar tanto a instituição como meus companheiros dentro de campo a fazer grandes jogos e a gente conseguir vitórias que são importantes para nós. Arthur Magalhães. João Paulo, Arthur Magalhães, Rádio Valerante, Esferas do Esporte. O Atlético enfrentando a equipe do Inter nesse domingo, queria que você falasse um pouquinho sobre o adversário, o que você já acompanhou do adversário do Atlético no duelo desse domingo? Bom dia, Arthur. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? A equipe do Inter é uma equipe muito qualificada de grandes jogadores. Como aqui também tem grandes jogadores e também é uma equipe qualificada, a gente sabe que vai ser um jogo bastante competitivo, um jogo brigado. Mas a gente vai estar preparado para poder fazer uma grande partida e conseguir um resultado positivo que é uma vitória. João, o Atlético passou por um momento aí de oscilação jogando em casa. Uma vitória nesse domingo sobre o Inter tira principalmente esse fantasma de que o clube em casa não consegue desenvolver o mesmo futebol, apresentar o mesmo futebol que vem desenvolvendo fora de casa? Na verdade, eu não penso assim como um fantasma, né? Eu penso que a Série A é bastante difícil, independente se você joga em casa ou se joga fora. São adversários qualificados e a gente sempre procura fazer o nosso melhor para poder conseguir resultados positivos, que são vitórias. Às vezes não vai acontecer, mas a gente vem de grandes jogos também dentro de casa, grandes vitórias. Mas vamos continuar no dia a dia brigando, lutando, procurando sempre estar melhorando para poder conseguir o resultado tanto fora quanto dentro de casa. João, Jânio e José? João Paulo, bom dia. Jânio aqui do Jornal Popular. Falando na questão de ter as dificuldades, eu acho que as dificuldades que a gente tem dentro e fora de casa, né? Vocês têm, mas assim, em casa elas às vezes aparecem mais por conta dos resultados. Você acredita que está faltando o quê? Às vezes arriscar um pouco mais, um chute, uma jogada individual, sei lá, são os cruzamentos. Você tabela muito bem com o Zé Roberto, a gente vê. O que você acha que está faltando para que esse encaixe ofensivo para sair o gol seja mais efetivo no jogo? Bom dia. Bom dia é como eu fiz aí, né? A Série A é uma competição bastante difícil, né? E independente se joga em casa ou se joga fora, você vai encontrar adversários complicados. Mas faz parte, a gente sempre está preparado tanto para jogar dentro de casa quanto para jogar fora de casa. A gente está criando oportunidade, está tendo oportunidade de gols e vamos procurar caprichar, né? Para poder conseguir fazer esses gols e a gente vai melhorando no dia a dia, vai um ajudando o outro. O mais importante é a gente ter a consciência que sempre a gente tem que melhorar. E no dia a dia a gente vai melhorando e vai acertando as coisas e tenho certeza que vai dar certo lá no final. Tá, e vocês têm como característica o Atlético, assim, de se dar bem contra os grandes adversários, assim, adversários que já foram campeões brasileiros. Acho que vocês só perderam em casa se for um adversário desse nível aqui para o Palmeiras. Vocês ganharam do Fluminense, São Paulo, ganharam fora do Corinthians, já ganharam do Grêmio, fora do Atlético. Vamos dizer assim, o Inter é aquele adversário que o Atlético gosta de tentar? Você acredita que o Inter vai ser propositivo ou um time mais reativo? E é um adversário que o Atlético cresce no momento certo? Eu acho assim, que independente da equipe que a gente vai enfrentar, eu acho que a gente tem que procurar dar sempre o melhor, né? Sair com um sentimento, após o jogo, um sentimento que dê o seu melhor. Buscando sempre a vitória que é importante. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil com o Inter, pela equipe qualificada. Como eu já frisei, a equipe deles são qualificada, mas a equipe da gente também é qualificada. E a gente imagina que vai ser um jogo bastante disputado e vai ser decidido em detalhes. E a gente espera fazer uma grande atuação e conseguir a vitória. Beleza, pessoal. Obrigado a todos. Beleza, pessoal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.